Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Vamos lá, vamos ver qual que é a boa aqui. Você joga acesso? Jogo não. Bom, acesso as contas com todas as armas do jogo. Caguei, só faço elodione. Spray cartão postal. Porra, maneiro, não vou usar. Convites e acessos especiais a eventos. Nem eventos vocês fazem mais, enfim. Divulgação do canal nas redes sociais Z8games. Isso aqui é piada, mano. Isso aqui é piada. Eu nunca vi isso fazendo divulgação de ninguém. Isso aqui é piada. Entre muitos outros benefícios. Caralho, mano. Quer ser um youtuber do Trashfire Play? Opa, vamos ser agora. Ah, vamos lá. Qual o nome do seu canal? Fala um canal com um milhão aí, gente. É... Ted, maneiro. Ó, Ted. Pé. Caô, velho. Ok. Quantos inscritos? Quanto tá mil? Qual o nome do seu soldado? Caralho, cara. Vai pedir o link da conta também, né? Não vai pedir só o link. Qual o seu... Por que quer ser um parceiro? Quero caixa grátis. E o passe de soldado. Paguei pra mod review. Projetinho, fellas. Chama no direct. E marcha. É isso, filho. Calma, né? Vamos lá. Não, vamos contar uma história triste. Muitos sonham em ser jogadores de futebol. Outros sonham em ser médico. Mas eu sempre sonhei... Em ser parceiro das V8 Games. Pois faço conteúdo do jogo desde 2013. Acredito que mereço estar entre a equipe de influencers. Influencers do jogo. Peço. Como é que você é? Peço. Peço. Que me... É... D... Hein? Como é que é? É... Deem uma oportunidade para que eu demonstre todo o meu valor. Caralho, viado. Nessa hora aqui, a mina já deve estar olhando o meu e-mail aqui como? Escorrendo uma lágrima, filho. Caralho, filho. De moral, vou fazer uma testão aqui. É... Demonstre o meu valor. Fico no aguardo. Não, calma. Estou a disposição. Posição... 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 De conteúdos para criar novos conteúdos para a comunidade. O maluco vai nem querer ler isso. Capaz de chamar já virilhado. Fala, estou pedindo, tu vai negar. Vai ser aceito só pela preguiça de ler. Que isso, mano. Vamos interesseiro para... Cadastro do bolso. Falando, não, mano. Fazer oito, mano. Para a comunidade. Pico no aguardo. Assinado. Pãochinha pelhão. Não, mano. Tá cá meu nome. Não, fala que, porra, o cara tem credencial, mané. O cara é porra, filho. Com um e-mail desse aqui eu não sei aceito. Eu não sei como é que eu vou ser. Não, fala vocês. Se o pai aqui, como, não debuiou na inscrição. Caralho, viado, dei aulas aqui agora. Não, na inscrição agora eu dei aulas. Pode falar. Não vai até shake tech não, mano. Apesar que tem shake tech ainda. Não vai até shake tech. 99 de 1 mesmo. Esperando a FPS voltando ao normal aqui. É, é por lá, mano. Por favor. E fundo B, freando. Salve, Pedro. Falta o personagem favorito, Fax. Que dá para escolher as habilidades. Bate forte, derizou. E fundo B aqui, freando, mano. Peguei um no ar. Menos 99 vivos ainda. Eu matei um 99. 99, 99 e meio. Qual é que é isso? Matou. 95 vivos, cara. Botei no título, mano. Vocês vão ficar perguntando quanto tempo falta. Peguei um point. Caralho, viado. É muito fácil enfrentar a shake tech, viado. O último mês. Não, arma eu matei sozinho, viado. Papapito. Quero o salve do beaten crewzinho. Viado, mãe. Tá fácil matar mim, né? Eu de Mi 4, tá indo. A bang foi dos caras e tá falando que segue aí. Vai ver que tem nóis. Vai, não é maravilhoso. Esses caras aqui jogando, tá me dando angústia, velho. Caralho, mano. Vai ver que tem nóis vivo. Esse DG parece um C, Sanyar. O meu time. O Almeida freia no base. Como que tem? Botei deles. Mano, os caras estão dando pé fundo A, Btank. Ah, tá entendendo? Nível, blá. Os caras estão pegando um pézinho no fundo A. Esse cara vivo aí tá no fundo A, Btank. Não abre mira, não. Não sei lá. Vamos. Vou conectar aqui, velho. Você reclama muito, cara. Ah, vai tomar no cu, vai. Começa com essa merda, não. Desculpa o Beco, pô. O cara tá olhando o puxão. Você vai falar que é jeito de jogar? Ah, tu mandou. O meu amigo, os amigos vêm junto, né, cara. Dez lá, dez lá. Tem manjado? Não sei. Não. Eu morri aqui, filho. Já tem uma. Caralho, velho. Eu quero nem aparecer aqui na planilha. Já tô lá. Vai, vai me chora aí. 99 points, cara. Vou dar uma olhada aqui no fundo A. Bases deles pra direita. Frank B, irmão. Frank B aqui, velho. Tem onda tudo A lá. O que você tá gritando? Smoke amarelo, velho, na cara de onde eu tava me chamando do meu smoke, velho. Ah, porra, é o dono, velho. Mano, DG kill, sabe nem andar no mapa, velho. Eu espero que ele não... Eu tomou um tiro que era uma coisa, velho. Vai, velho. Vai, velho. Porra, isso aqui não tem nem Vibe, cara. É que você tá ouvindo o que eu tô falando agora? Ué, que sacana, velho. Quer pegar a PA aqui, velho? Ah, tá esmogado, eu acho que é. Tô trocando... 42, Conec B, velho. Mas tem um ponto. A brilha. A brilha. Mocupa. Morreu. Ah, velho. Eu tenho um point. Base deles, um, base deles, dois, dois, dois. Caralho, eu tô falando mutado, viado. Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Passamos o nosso melhor. Smoke! Não, Marcos. Bomba de fumaça! Grava, pro do ar. Passamos um B. Como é que eu vou matar aqui pra nós? Já matei um. Era só ele mesmo. A missão foi um sucesso! Meu co... Mais entra no fundo, lá. Um ponto aqui, mano. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Você vai querer minhar mesmo? É, tu voltou para o B, ele voltou para o B Tá Tá E aí, nego? Mentira Só no peito Mira aí Só bangou só Morreu Quem não já morreu A bomba foi acionada no bombear Ganada A missão foi um sucesso Vocês já abenominam a reflexão por vocês mesmos Não mudei muito, foi fantadiado Sim, Renan Cara, vocês querem gerar hipertrofia? É com peso, cara É com carga, musculação, gente Pô, vocês ficarem se matando de abenominam aí os caralho Essas porra, velho Vai fazer vocês secar, velho Vai secar é dieta, mano É ali na brecha do fundo B É ali na brecha do fundo B Passando aí, cara Passando aí, não tem coisa Ponte deles um Tá, mais nada Aí tem um moleque no palco que tinha rachado, galera Aí tem um palmo meio, achei que só tinha ele no fundo do ar Tá, mais nada Tá, mais nada A bomba foi desarmada Bomba plantada Bomba no ar Flash Desenvolteu A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada Eu recarrega o carapaça Incrível Mano, tá com o hitbox bugado A ponte, velho Que isso? Mais um membro, mané Coisa boa, tamo junto, saco Aqui, ó, triple kill pro C aí, mané Triple kill pro C aí, saco Fiz o Pix, pode crer, filho Tu vai anotar tua ponte Mano, tem 3B aí, mano Fica meio, cara Passando um ponte deles Matamos, mano O ponte voltou, voltou da ponte Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição